Olá galera, tudo bem? Eu espero que sim e estou com muita saudade de vocês. Vamos lá então para dar continuidade ao nosso conteúdo no estudo da matemática. Então convido a todos a pegarem o livro de matemática. Agora no capítulo 5, nós vamos começar o conteúdo hoje sobre ângulos. Também a definição, anotação, sua classificação para poder depois resolver bem os exercícios. Então espero que cada um possa ter presente o livro e também convido para já pegarem o transferidor que a gente vai estar utilizando também porque o instrumento usado para medir ângulos é o transferidor. Então já deixam pronto ali em mãos também o transferidor. E o livro aberto aí na página 96 e para a gente poder acompanhar a explicação e o conteúdo sobre ângulos. Ok? Vamos começar então com a definição de ângulo. O que é um ângulo? Ângulo é a região do plano limitada por duas semirretas que tem a mesma origem. Então aqui vocês têm três exemplos. Então um ângulo com uma abertura menor, com o vértice em B. Então sempre ali onde tiver o vértice é onde a gente localiza e define o ângulo. Temos o outro exemplo no ponto A, onde tem o vértice, tem outro ângulo, uma abertura um pouco maior. E no terceiro exemplo o ângulo C, que é uma abertura maior ainda. Então três ângulos com medidas diferentes. Vamos ver a anotação. De que maneira então eu identifico esse ângulo. Podemos então identificar esse ângulo como A, B, C, C, B, A ou apenas B. Quando não houver confusão. Então eu tenho três maneiras diferentes de você identificar um ângulo. Dependendo sempre da abertura e também de que localização está o vértice. Sempre o vértice é a minha referência para identificar o ângulo. Depois temos medida de um ângulo. De que maneira, o que a gente utiliza para medir um ângulo. Então utilizamos o instrumento chamado transferidor. Então o exemplo está aqui, o transferidor. A unidade de medida de ângulos é o grau. Temos o símbolo então, através de uma bolinha sempre, coloca o número. E com essa bolinha do lado, simbolizando então o grau. Nós temos no transferidor, dois tipos de transferidor. Um transferidor com 180 graus, que seria a metade de uma volta. Ou se numa volta completa, que seria 360 graus. Cada tracinha desse do transferidor, como vocês podem ver aqui, bem de perto. Cada tracinha desses simboliza um grau. Então temos aqui, de zero até 180 graus. Cada tracinha desses então simbolizando um grau. Então aqui nesse exemplo, se eu quisesse medir quantos graus tem esse ângulo, o ângulo A. Então eu posiciono o transferidor bem, o centro do transferidor aqui. O centro do transferidor no vértice, desse ângulo que eu quero medir, em cima do vértice. Então o centro do transferidor no vértice. E posiciono também o zero graus numa das semirretas. Nesse caso então aqui, eu posicionei na semirreta de baixo aqui. Eu podia também ter feito na decima. E assim, podemos ler então, tanto da direita ou da esquerda. Quantos graus tem esse ângulo. Então aqui, se eu contar para ver aqui, quantos graus tem esse ângulo. Temos 10, 20, 30. Então esse ângulo aqui tem 30 graus. Ok? Então fica fácil aí vocês também poderem manusear depois o transferidor para medirem o ângulo. Tá? Então vamos escrever. Aqui, tá? Quantos graus? Então 30 graus. Coloca assim. Então, justamente colocando o número e o símbolo de grau. Ok? Classificação dos ângulos. Nós vimos antes no início, lá em cima. Primeiro, ângulo, definição. Tivemos três aberturas diferentes. Então cada um desses ângulos, ele recebe um nome também específico. Então vamos para essa classificação. Então lá nós temos. Ângulo raso, é um ângulo que tem 180 graus. Ou seja, meia volta. Tá? Meia volta. Então é como se fosse esse transferidor aqui. Então ele também, a medida desse ângulo no transferidor, 180 graus. Depois temos outro ângulo reto. O ângulo reto, ele tem 90 graus. Tá? Medindo pelo transferidor também, vocês podem sempre posicionar aqui e fazer a medida desse ângulo. Então posicionando sempre o centro do transferidor, tá? No vértice do ângulo que eu quero medir. Posicionando o zero grau em cima de uma das semirretas. E aí eu conto, tá? Para dar certinho os 90 graus. Ok? Depois temos ângulo agudo. Então o ângulo agudo sempre é um ângulo que é maior que zero graus e menor que 90 graus. Tá? Então aí você vê a abertura de 45 graus. Então pode ser 45, pode ser 60, 75. Ele tem que ser menor do que o ângulo reto. Tá? E maior que zero graus. E por último temos ainda o ângulo. E por último temos ainda o ângulo obtuso. O obtuso, então ele tem uma abertura maior do que 90 graus. Ou seja, é um ângulo entre 90 e 180 graus. Então o ângulo obtuso, ele é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Ok? Então com essa explicação aqui, tá? Resumida desse conteúdo, nós podemos fazer agora as atividades do livro. Então, novamente a gente vai pegar o livro, vocês podem estar olhando todas as páginas aí. Vendo toda essa explicação, tá? Sobre ângulos, notação, medida, classificação. E resolvendo todos os exercícios, tá? Na próxima aula a gente vai estar fazendo a correção, tá? Desses exercícios, pelo menos uma parte deles. E se vocês tiverem alguma dúvida também, podem ir pedindo, tá? Resolvendo essas dúvidas, tá? Para a próxima aula, ok? E bem no final aqui do capítulo também, desse capítulo 5. Na página 111 temos a síntese daquilo que a gente viu aqui nessa aula. Então resumido, tudo. Então toda a definição sobre ângulos, classificação, como medir, como usar o transferidor, tá? Então peço aí que cada um possa realmente estudar, tá? Possa resolver esses exercícios. E qualquer dúvida, estamos aí. Muito obrigado. E até a próxima aula.